E aí gente, como é que vocês estão? Mano, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo, onde basicamente já faz um tempo aonde chegou o momento em que, mano, eu já tinha que ter ido pra lá, eu já tinha. No último vídeo vocês falaram, João, você deveria ter ido porque você não foi, cara. E hoje eu estou ouvindo as preces de vocês e eu estou indo para o novo mundo. Agora, como que faz isso? Você vai acompanhar aqui agora, então já deixa aquele like, se inscreve no canal porque hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters. Esse jogo, né, que está todo mundo gostando, todo mundo curtindo, eu particularmente estou gostando pra caramba. Então, mano, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o amigo. Demorou? Mano, deixei um com cada, quem será que vai matar mais rápido? O Kaká chamassou, velho. Bom, eu estou aqui com 100k de money, já é um money suficiente, já que dá pra rodar lá depois. Ainda não sei muito bem como é que eu vou funcionar, caramba, mano. O Sasuke é bem fracão, velho. Não acho que não vale a pena ficar com esse Sasuke, não. Bom, seria bom se eu conseguisse, tipo, um lendário, alguma coisa assim, shine, mas não vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou agora pro novo mundo, pra nova ilha e basicamente pra poder fazer isso, a gente simplesmente precisa chegar aqui e comprar 40 mil, 3, 2, 1 e tchau. A gente está indo pra... Nossa senhora, horror tal. Nossa, 2k pra poder girar, mas a gente vai ter que fazer isso, né, velho? Estamos sem personagem. Ah, não, aqui é Jojo, mano. Eu vou gastar tudo dessa vez, mano. Beleza, não está vindo nada. Já veio o Legendary, papai. Vem tirando. É, já veio o Legendary, mano. Veio o raro ali que eu não sei quem que é, vou ficar devendo. Nossa, meu dinheiro está indo com força, velho. Assim gasta muito mais, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de coisa boa, hein. Pelo menos mais um Legendary, velho. Ok, né, já que está só vindo coisa ruim, né, fazer o quê? Tá, não veio nada de bom. Ah, deixa eu colocar aqui dessa forma. Veio o Shine, mano. Não sabia, pera. One Keep, One Keep. A gente equipa e a gente equipa. E, mano, eu posso... Eu só não vou sair vendendo. Tá, eu vou deixar um de cada. Só pra gente ter aquela... Se bem que eu não vou girar nada agora. Então, mano, eu vou deixar desse jeito que se exploda. Vou embora. Nossa, o bichão tem 200k. Não, não começar por ele não, velho. Vamos deixar esses três batendo ali, ó. Nossa, mano, eles dão muito dano, velho. Olha isso aqui. Nossa Senhora, dá muito dano, velho. Tá louco, velho. Tá louco, tio. Mano, eles batem com força, velho. E o pior é que pra eu ir pro próximo é 250 mil, mano. Agora eu vou ralar. Ainda mais que eu não tenho mais nenhum código pra dar bônus. Mas, mano, olha a velocidade que eu tiro, tipo, 2k de vida. 5k, ó. Acabei de tirar 5k. Ó. Caramba, mano. O negócio tá frenético, velho. O negócio tá frenético. Toma, ali. Só não tá vindo muita muleda. E eles ainda não uparam, velho. Ô, meu filho, vocês podiam upar. Eu acho que se eu derrotar agora, eu acho que eles upam pro level 2, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Agora é o momento. Deixa eu ver se o Mourinho tá falando alguma coisa. Cara, eu tô evoluindo bem, velho. Tô progredindo bastante. Tô pegando uma quantidade de money brabíssima, mano. Nossa, eles não subiram de level? Cara, 60k de vida, mano. É bastante coisa. Nossa, 1 milhão, velho. 1 milhão pra poder derrotar o meninão ali. Coco Jumbo. Mano, por que ele falou do meu Coco Jumbo? Eu acho que ele falou por causa do nome, mano. Bom, deixa eu terminar aqui de derrotar ele, que pelo menos eu acho que eu pego um level 2. Falta pouco, mano. Eu já tô dando muito mais dano. Isso tá, tipo assim, me ajudando pra caramba, velho. Às vezes, do jeito que eu tô, até compensa voltar, tipo, sei lá, derrotar uma Madara. Fazer um negócio diferente, assim. Não sei se vale a pena. Por isso que eu queria que vocês comentassem aí se isso faz sentido ou não. Eu vou ter que pegar money tudo de novo, velho. Eu tava com CK, ó. Será que vai ter up? Não teve up, velho. Vamos lá. Nossa, mano. Só foi 10k de vida. Vou falar pra ele. Quando tiver com 500. Ah, quer ajudar? Ajuda, né, mano? A gente precisa dar um dano, né? Tem que dar uma coisadinha, velho. Tem que dar uma batidinha, porque ele falou pra gente que, tipo assim, o Murilo falou que se a gente não der dano, a gente não ganha money. Então... Nossa senhora, então o negócio tá difícil, hein, velho. O negócio tá tenso, hein. Nossa, só foi 100 mil de vida, mas tá indo rapidão, ó. Tipo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, tá... Tá um negócio louco, velho. Vamos, 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 vamos. Nossa, 844 mil ainda. Nossa, ainda tem chão, hein. Se eu tenho alguém ali que tá usando uma habilidade que tá batendo mil, velho. Tá louco. A gente precisa sempre jogar atrás, né, mano? Pra poder usar essas habilidades, porque essas habilidades são muito boas, velho. Tipo assim, eu sei que não vai fazer tanta diferença ir pra trás, né, mano? Porque agora que eu parei pra pensar, isso aqui não tem nada a ver com All Star, não tem nada a ver com nenhum outro tipo de jogo. A gente não apanha, então, mano. É indiferente. Nossa, mano, eu já não aguento mais explicar, velho. Nossa, eu tô ficando sem dedo, velho. Caramba, mano, a gente arrancou mais da metade da metade agora. Vamos continuar. Tem tempo ruim não, meu querido. Tô indo aqui loucamente e tô tentando derrotar o chefão. 680, cara. Nossa, mano, ainda falta muito, cara. Nossa. Nossa, mano, eu tô tentando. Eu tô achando que eu tô dando a maior quantidade de dano, velho. Mano, a gente quase já arrancou um milhão do bicho, velho. Demorou um pouquinho? Demorou, mas a gente conseguiu. 566 mil que falta e tamo indo devagarinho, devagarinho e a galinha enche o papo. E, mano, eu quero ver se o Murilo ali aparece quando eu tiver com meio milhão de life, porque eu já não tô aguentando mais, cara, aqui clicando, velho. Tem muita vida. Meus personagens tão bem fracos. Eita preula. Eita, Lele. Mano, olha os negócios que o Murilo... Nossa, agora com o Murilo é bem diferente, mano. Nossa, parece que ele tá, tipo, usando um maior ou sei lá, velho. Que negócio mais louco, mano. Nossa, agora com o Murilo é bem mais... Nossa, dá bem mais dano, mano. Muito, muito, tipo, muito, 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 muito mais dano. Olha lá, vai terminar de derrotar. 3, 2, 1 e, ó... Nossa, upei, hein? Upei. Bom, pelo menos agora eu tenho um pouco mais de força. Então pra mim matar os bichando vai ser mais tranquilo. O problema é que, tipo assim, pra matar o Nadar eu tive que dar bastante dano. Eu não fui lá logo de primeira e, tipo, pedi pra alguém lá e finalizar pra mim. Não, também não é bem assim. Agora eu vou... Eu vou ter que continuar upando. Vou ter que continuar pegando o Moni. É... Tipo assim, até que não é tão, 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 tão difícil eu pegar. Tá ligado? É mais cansativo porque... Bom, pelo que eu tô vendo aqui, meu Killer tá level 3. Meu Dievolo level 3. E eu preciso... Ai, que gracinha. Que gracinha. Você dançando. O Moni tá dançando aqui até agora, mano. Cara, eu queria arrumar um jeito de dar mais dano, mas não tem outro jeito, mano. O jeito que a gente consegue dar mais dano aqui, velho, infelizmente aí, é arrebentante na porrada. Deixa eu ver o que ele falou. Ai, obrigado. Mano, tá todo mundo empolgado com a atualização do Blocks Feet porque tá lançando rumores e aí que vai atualizar. Eu ainda acho que ainda não é o tempo, tá ligado? Vai atualizar, mas eu acho que ainda... Eu tava analisando alguns padrões e eles meio que lançam alguns contadores de tempo e tals pra quando for a hora de sair lá, mas... Eu acho que ainda não chegou a hora. Adiós. Vou mandar uma carinha triste pra ele. Bom, mas vamos continuar aqui o Punch. Que eu preciso, mano, ficar forte rápido. Pelo menos eu tô ganhando uma boa quantidade de grana, mano. O problema mesmo é ficar derrotando esses bichos aqui, velho. Esses bichos aqui, mano, é muito forte pra mim. Esse daqui tem quanto de vida? 200k. 200k eu acho que eu tanko, mano. Não, pera. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Não, um aqui. Aí eu venho pra cá. Um ali e um aqui. Tá, ali. E você aqui. E vamos dar ali. Eu acho que assim é mais fácil, mano. Porque vai o XP pra cada um. Então, tipo assim, ó. Já derrotou ali. Tipo assim, acaba ficando mais fácil que cada um pega o XP pra cima, mano. Eu não vou mandar ele de novo lá. Eu vou mandar ele vir aqui, ó. Isso, pronto. Eu acho que assim é mais fácil de upar. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acredito que assim é mais fácil de upar. Cara, esse aqui ele tá upando bem mais fácil porque ele é legendário, tá, gente? Então, tipo assim, ele dá muito mais dano. Agora os outros, nem tanto. Só que como eu quero juntar a grana... Mano, olha isso aqui, ó. Ele vai matar de novo e os outros ainda não matou, mano. Esse aqui que tem o dano brabo, véi. Bom, então a gente deixa ele upando, né, véi? Deixa os outros lá se virando. Cara, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Continuar dando dano. Mano, olha isso, véi. Tipo assim, cada ataque dele ali é 300 de dano, véi. 310. Quando usa 2k. Não, por isso que dá dano pra caramba. Muito forte. Muito forte. Caramba. Outro! Outro! Lado louco do doido. Dando com a tonzada aqui, ó. Mano, e ainda nenhum dos caras ainda terminou de derrotar o sozinho ali. Agora, esse aqui... Nossa, esse aqui ainda é level 1, mano. Talvez seja por isso, tá ligado? Eu tô dando mais fácil... Se bem que eu tô dando um que é mais fácil pra ele ir derrotando sozinho, né, mano? Então, tipo assim... Tá, vai terminar aqui já agora também. Vai terminar. Acabou. Bom, vamos ver se é essa a diferença. Vamos ver se enquanto o Legendary aqui, ele mata um de 25 mil. O outro mata um de 10. Esse vai ser o teste. Nossa, o outro lá ainda não derrotou esse, mano. Não derrotou aquele, ó. Deixa eu ver. Eu tô achando que o Legendary vai terminar primeiro, mano. Na boa, vai terminar. Vai terminar primeiro, mano. 9k. Vou usar a habilidade já já. 5k contra mil. Não, o outro... Mano, acho que foi pouca coisa, véi. Se eu esquecer ainda que tem lá o outro lá em cima, véi. Ah, derrotou a princesa. Vamos lá. Vamos continuar aqui nos dois, mano. Que os dois tão me trazendo alegria. O problema é que eu acho que upo agora, véi. Eu que upo agora. Mano, o pior é que se eu quiser, eu posso deixar os bichinhos aqui paradinho e ir embora, mano. E, ó, dessa vez que eu não fiquei clicando, ó, o da esquerda aqui foi mais rápido, obviamente, né? Porque, mano, tem a diferença de level que é muito grande, muito grande mesmo. Tipo assim, na verdade, a diferença de level não é tanto. O negócio é mais a vida ali, né? Vamos lá, só espero que ele upe pro 4 também. Se eu upar pro 4, é GG, mano. Ah, upou. Ah, não. Nossa, o coisa, ele tá aqui, mano. Nossa, eu confundi. Oxi. Brisei com força, mano. O lendário tava aqui, mano. Tentando derrotar isso aqui sozinho, véi. Aí, derrotado. Será que vai upar? Vai upar, certeza. Não, não, pô. Nossa, eu fiquei triste agora, hein. Nossa, e os três? Pode juntar na porrada, não? Com 25 mil de vida. Vamos ver. Eu quero ver quão rápido vai descer isso aqui, mano. Ah, agora que eu já tô começando a ficar mais forte. O bom seria se todos pegassem o level 4, mano. Só falta o... O meninão aqui, o... O Dievolo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arrebenta, 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 arrebenta. Aí, upou. Fez o que eu queria que fizesse. E, mano, a gente já tá com 70 mil de ienes, cara. Que é a moeda que a gente vai utilizar aqui pra poder ir pros outros mundos. Vamos lá, aval os três, mano. Ataque esse aqui de 200k. Nossa, já chegou ali arrancando uma boa parte da vida, véi. Será que a gente consegue derrotar ele aí com facilidade? É, já foi 20k de life. Eu tô, eu tô... Tipo assim, eu tô... Eu tô mandando bem. É... Dava até pra gente comprar um dobro de XP, mas, mano... Nossa, pior que... Que dobro de XP é pouquinho, né, velho? Hum... Eu tô achando que eu vou fazer a boa, hein? Pronto. Agora vai. Agora o negócio vai ficar louco. Agora eu quero ver se vai... Se não vai dar XP, mano. Agora eu quero ver. Tá, daqui a pouco já tá chegando 100k de life. Life, tamo indo até bem. Tamo indo até legal. Daqui a pouco já vai ter mais duas habilidades pra poder usar. Pronto. 100k de life. Agora que a vida começa a descer igual água. Porque a gente consegue ter um número a mais ali pra poder ver. Então, tipo assim, parece que a vida tá descendo muito mais rápido. Bom, vamos ver se derrotando aqui... Pelo menos eu vou ganhar, tipo assim, sei lá... É... Um level. Espero que eles subam mais um level, mano. Porque esse bosszinho aqui é difícil, hein, mano? 200k de vida. Não é fácil de tirar, não. E se eu voltasse, mano? Que lá, tipo assim... Eu derroto os boss... Boss bem mais fácil. Tipo, pegasse o Madara, por exemplo. Derrotasse sozinho. Eu acho que seria mais vantajoso, mano. Ou será que não? Eu não... Tipo assim, de fato, eu não sei. Porque lá, como eu mataria mais rápido... Talvez eu ganharia mais XP mais rápido. Não sei se isso faz alguma coisa. Até porque aqui a gente não tem missão, igual a gente tem no Blocks Fruit. Mas, cara, e agora? Será que isso aí rola? Eu tô pensando em voltar lá, mano. Acho que eu vou fazer isso, velho. Peraí, vai. Vai, 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 vai. Pronto. Nossa, o paro. O paro, boa. Cara, os três estão level 5, mano. Deixa eu ver aqui derrotar esse daqui de 25k de vida. Nossa, mano, tá bom demais isso aqui, hein? Nossa, mano, tá tão muito forte, velho. É, ainda, tipo, não tá aquele sonho, tá ligado? Mas tão forte. Tipo, tanto que se eu vim aqui, ó... 170, 350, 260. Cara, esse aqui não dá tanto, mano. Eu tinha que trocar ele. Eu vou... Mano, na real, eu vou tentar rodar mais algumas vezes. Porque se eu rodar mais algumas vezes, aí pelo menos eu pego um personagem mais forte. Nossa, tem outro aqui no começo do mapa. Ó, peguei dois raro, mano. Dois raro eu tenho, que eu acredito que vai ser mais forte, ó. Não, esse aqui é melhor ainda. Ahn... Não, não, não. Tem como eu vender ele. 30k, mano. Nossa, eu só vou deixar aí por causa de coleção mesmo, porque eu sou desses. Cara, acho que eu vou rodar mais uma vez, só pra ver o que vem. Vou rodar mais uma, que se exploda. Não, eu vou rodar, mano. Eu quero que venha um Epic ou um Legendary, velho. Ai, por favor, mano. Vou gastar tudo meu dinheiro. Ah, inventário full. Tá, pelo menos agora eu vou ter que vender os bichos aqui. Tá, vamos de assim. Vamos rodar mais algumas vezes, mano. Até 50... Tá, veio outro raro. Até 50 mil eu acho que eu tenho coragem de rodar, velho. Aí depois disso eu já fico preocupado, mano. Aí veio mais um Epic. Nice. Agora sim, velho. Agora sim. Agora sim eu dou valor, mano. Ah, dá pra gente claimar aqui. Ah, não. Dá pra gente pegar aqui. Pronto, mais 25. Beleza. Faltam três... Três coisinhas. E, mano, deixa eu colocar aqui, ó. Una Equipe. Equipe. Pronto. Vala. Agora, o que que a gente faz, mano? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu chegar aqui. Só vou encostar. Ah, tem como escolher. Vou vir pra cá. E daí eu posso... Será que eu consigo derrotar o Madarão sozinho? Vamos ver se eu consigo derrotar o Madar. Olha, ele tem... 150k de vida, mano. É menos que o outro lá. Eu quero ver só se ele vai dar XP. É que, tipo assim, o Madara aqui acaba sendo o boss mais forte da Vila do Naruto, né, mano? Mas aí, tipo, assim, eu não sei se pra mim ele vai ser forte. Pode ser que seja, pode ser que não. Isso daí é algo que a gente tem que ir devagarinho estudando, olhando, analisando. Mas, ó, pelo menos eu tô já tirando mais um vidão do cara. Mano, há uns dias atrás eu já não tava nem conseguindo, tipo assim, é... Eu precisava de ajuda pra derrotar isso aqui, porque eu não conseguia derrotar sozinho. Não, mano, achava que, tipo assim, a vida dele é muito grande. Agora, tipo, pelo menos eu já vejo que é um sonho que dá pra conseguir realizar. Eu só não tô dando ainda tanto dano, porque tem um dos meus ali que tá level 1. Se tivesse um level um pouquinho mais forte, eu acho que eu acreditaria que estaria dando mais dano. Mas eu também não posso deixar ele aposentado, porque eu preciso de personagens que dê dano. Pra poder upar e poder, né, enfim. Então eu preciso upar ele pra, né, ele não ser fracotão ali, tá ligado? Eu não lembro, na verdade não que eu não lembre, né, mas eu não sei qual que é o level máximo que dá pra chegar com cada personagem. Mas eu quero começar upar aí. E, mano, eu não peguei um místico, velho, um místico. Eu vou ter que começar a farmar grana aí pra poder pegar esses bichos. A única desvantagem aqui é que o Madara, ele não dá tanta moeda. Então se eu tiver aqui pelas moedas, mano, eu tô lascado. Talvez pelo boss até valia a pena. Mas eu tô vendo que não, mano. É um negócio bem, bem, tipo assim, 50 mil de vida. Não é aquele estouro de tanta coisa pra fazer, não. Bom, vamos lá. Vai, vai, vai. 13. Vai morrer, mano. Vai morrer. Vou derrotar o Madara full, velho. Pronto. Já se foi. Ó, o outro popo 3 ali, mano. Caramba. Foi insano agora, hein. Deixa eu ver o negócio. 380, 280, 230. Nossa, já tá dando muito mais dano. E o Madarinha deu... Fez a boa, hein. Caramba. Aí sim, mano. O Madara dropou money pra nós, hein. O Madara rico. Ai, ai, mas, gente. Não tem muito mais o que eu fazer agora. Basicamente, eu só tenho que farmar a grana. Eu preciso exatamente farmar 250 mil. Que é o mais importante aí pra mim. Depois eu vejo o que eu vou desenrolar. Porque esses 250 mil eu consigo ir pra próxima ilha, mundo. Enfim, como vocês preferem chamar. E aí, talvez, esse novo mundo consiga novos personagens. Então, eu preciso, sinceramente, de muito money agora. E então, eu vou correr atrás disso. Mas, família. O negócio é o seguinte. Eu me despeço de vocês por aqui. Obrigado a todo mundo que torceu. Todo mundo que esteve aqui acreditando em mim. Falando, João, campeão vencedor. E agora, mano, o negócio tá doidão. O negócio tá bom. Mas, família. Tamo junto. Não se esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON